Utopia vem de utopos, não lugar. Antiprograma de TV vem de u-aparatos insanes, não máquina doida. Ou seja, o antiprograma de TV é uma utopia e também é um não programa. A arte do artista tem hoje muitos não convidados que estão ali naquelas cadeiras. E uma convidada, ela é... Dramática, plástica, pânica, síria, cônica, cúbica, toda a arte, os bruxos, poética, apócrifas. Eu canto a arte elástica. Eu estou aqui quebrando a cabeça para saber como é que pronuncia esse nome. É Baixa Ajes. Baixa, isso aqui é como se fosse um X. É que tem uma cidade, Bacheva, e o diminutivo é Israel, né, claro. O diminutivo é Baixa. Baixa, minha mãe me deu o nome Baixa. Baixa. O Ajes é do meu pai, A-J-S. É Ais, na verdade, porque na Varsóvia o J é I, significa I. Então, seria Ais. Aqui é Ajes. Ajes, as pessoas dizem Ajes. Ajes ou não Ajes? Ajes ou não? E você Aje. Toda a vida. O que aconteceu que o meu nome no teatro, quando eu comecei no teatro brasileiro, na Praça Tiradentes, no Carlos Gomes, eu já estava fazendo sucesso, eu fazia números americanos, já falava inglês. Então, eu fiz o número Singing in the Rain, que era do Jim Kelly, né? Cantando na sua, né? É. Então, quando eu saí do teatro, eu quis ouvir a opinião das pessoas que saíram e estavam olhando minhas fotos. Então, tinha um casal que dizia assim, olha aquela ali, aquela Berta Ajax, Agis, Ajás. Disse, iiii, o nome não presta. Aí é que eu pedi uma amiga que trabalhava numa companhia de navios, que vendia passagens de navios, e ela entrou um cara lá chamado Loran. Aí, no dia seguinte, ela ligou para mim, Berta, achei o teu nome, Berta Loran. Como eu era loura, nasci loura, claro. Hoje, como tem muitas brancas, a gente põe essa cor que pega melhor, entende? E foi assim que me transformei em Berta Loran. Mas, baixa significa Berta também, não? Não, não. Berta já foi o nome que o delegado é que deu. Quando eu vim da Varsóvia, com nove anos e meio, eu vim no passaporte da minha mãe, eu não tinha documento nenhum. Só aquele passaporte, uma foto, minha mãe, eu e uma irmãzinha menor. Então, meu pai queria me botar no colégio, na rua do Lavradio. Aí, quando chegamos no colégio, pediram um documento, né? Certidão de nascimento. Não tem, não tem. Meu pai falava muito mal o português. Aí, delegacia, vai delegacia. Aí, foi em delegacia comigo, chegou lá e disse, documento para a filha. E eu não tenho documento. Aí, como ela se chama? Baza Agis. Não, esse nome não sei. Vamos, mas Baza, Baza, Baza. Vamos mudar para Berta, tá bom? Meu pai disse, Berta, Berta, bonito, bonito, Berta. Quando ela nasceu? E eu não lembro. Como eu não lembro? Eu tenho sete filhos. Como pode lembrar? Não pode lembrar. Não lembra? Aí, o delegado disse, então, vamos botar um mês. Que tal, março? Bom, março, janeiro, março, março bonito. Bonito. Papai disse, março, está bom. E que dia? Dia, que dia, senhor delegada? Que dia? Eu disse, 20 e 22. Papai, não, 23. 23. Março, 23. Ah, não, eu sei, eu sei. É 20, 1926. Nasceu, 1926. Então, eu sou Ares. Por coincidência. Por decisão do delegado. Do delegado. O delegado que lhe fez a lenda. Pois é, e me deu a certidão de nascimento. E todo mundo acha que são Ares mesmo, que Ares é forte, é decidido, é não sei o que. Eu sou tudo isso. E seu pai... Meu pai era alfaiate e ator. Tanto é que, na Varsóvia, quando eu tinha sete anos, ele me levou para o teatro, teatro vazio. Ele estava fazendo um drama musical. Eu tinha uma voz muito bonita, de barítono. Me sentou na plateia, eu com sete anos, sozinha. Quando acabou, saímos para a rua, ele perguntou, e baixa, o que você achou? Eu disse, olha, e eu vou ser a mesma coisa que o senhor. Com sete anos. Aí ele pensou que ia ser alfaiate. Mesma coisa que ele viu agora na palco. Lindo, lindo, lindo. Você se emocionou e se impressionou. Amei, amei, amei. Aí quando chegamos no Brasil, no tempo da guerra, ele juntou alguns artistas que tinham-se salvo lá da Europa, e ele fez uma companhia para fazer teatro. Aqui era Teatro República. Aqui, exatamente aqui. Avenida Gomes Freire. Aqui, nesse lugar. É aqui que eu fiz teatro judeu. Aqui, aqui. Idas. Teatro Idas. Olha assim, você vê que você ainda tem o público aqui. Ela está no camarim. Volta já. Eu fui falar ali com o público de 1940 e... Isso, não, isso foi em 37. 37? Em 1937, foi quando eu vim para cá. Não, mas logo que você veio, você não começou a fazer. Não, teatro eu comecei só com 14. Primeiro, nós fomos morar na praça. Tira 10. Quando eu subi no Sobrado, eu não quis acreditar. Eram cinco quartos, com o chão cheio de buracos. Mas cinco quartos? Na Barçava, a gente morava 14 pessoas, num quarto e uma cozinha. Uma cozinha bem grande, onde tinha duas máquinas de costura e a cozinha. O fogão, o fogão a carvão, né? E uma entradinha pequena, onde tinha uma pia pequena. Na Varsóvia, nós nunca soubemos que existia chuveiro. Que chuveiro? Mamãe dava banho na gente, numa tina de lavar roupa. Jogava roupa suja lá dentro e a mim também. E ela nunca se distraiu e trouxe a roupa e deixou você? Não, não, não. Era tudo rápido. Era tudo rápido. Tudo rápido. Também tinha frio, né? O pior era no inverno. No inverno, a gente não queria entrar na tina, não. Não, de jeito nenhum. Então, ela tirava aquela meia de lã, às vezes rasgada até, não importava, e lavava a perna até aqui. Depois, ela tirava a parte de cima, a blusa, e lavava até aqui. Essa parte daqui veio bem cardida para o Brasil. Ela me jogou no tanque e acho que ela limpou com bom brilho. Quando chegou aqui? Aqui. Agora, na Praça de Tia Dentes, eu achei assim maravilhoso. Cinco cortes. Um paraíso, um castelo. Papai, o senhor trouxe a gente num palácio. E a banheira? Quando eu vi a banheira, a banheira foi branca, muitos anos atrás. No meio estava tudo preto. Em cima, tinha uma espécie de queijo com buracos. Parecia um queijo, porque era enorme. Ele abriu, saía aquela água. Aí você disse esse queijo burado. Eu nunca tinha visto isso. Não. Fui logo tomar banho, porque era 42 graus de calor. E também tinha isso de novidade, né? Ah, maravilha. O calor que era ficar embaixo da água e adorar. Eu desci do navio e me apaixonei pelo Rio de Janeiro. Nossa, que coisa linda. Sol. A gente saiu de lá com 30 graus abaixo de zero. E aí, engraçado, porque é o destino. Porque você foi de cara para a Praça Tia Dentes, que era o lugar onde estavam todos os teatros. Meu pai era ator dramático. E eu tinha uma irmã também, que era atriz dramática. Ela tinha cinco anos mais que eu. Eu, com 14 anos, eu pedia ao meu pai que me botasse também para trabalhar no teatro. E ele dizia, você não tem talento. Porque eu adorava cantar. E eu ia nos cinemas e assistia filmes. Me lembro de um filme da Diana Durbin, que cantava lindamente. Eu chegava e ia... Love is all in the cool, in the good of the heart. Eu não sabia nada do que estava dizendo. E ele dizia, esta maluca, começar a gritar outra vez. Cala a boca, eu te mato. Meu pai, né? Bela, sim. Bela, minha irmã. Morreu há pouco tempo. Bela, grande, actriz dramática. Acabou a guerra, ninguém queria mais ver drama. Nem pensar em drama. Então, começaram a vir astros, tanto da Argentina ou dos Estados Unidos. Só um casal. Que o resto tinha o grupo do meu pai. Ah, então eram astros judeus, de companhia judiais, americanos. Com eles, comecei a aprender, a melhorar em inglês. Porque eu comecei a aprender inglês só de ouvir no cinema, porque o português eu aprendi em dois anos. Porque como debocharam de mim no primeiro dia que eu fui na aula, eu jurei para mim que eu ia aprender logo. Porque quando eu entrei no colégio, o polaco também é latim. Então, a professora fez uma aula comigo e viu que eu lia direitinho. Porque com nove anos e meio, eu comecei com sete anos na Europa, né? Então, ela disse, você lê muito bem, você vai ler na aula, né? Aí, ela mandou eu ler para todos os alunos. Ela disse, tem uma polaca hoje aqui, ela não fala português, mas ela é muito inteligente e ela vai ler para vocês. Aí, eu comecei a ler. Na rua da Tsariotsa tem uma loja. Que é, na rua da Carioca tem uma loja. Por que loja? Porque era I. E o C era Tse, para nós. Aí, é claro que a turma e a gringa, a gringa polaca. Aquilo me doeu profundamente, né? Eu cheguei em casa e meu pai, que odiava os polacos, porque os polacos também foram muito maus para os judeus. Na Varsávia, a gente morava no gueto da Varsávia. Aliás, eu nasci na rua Mila, que tem o livro Mila 18, do Leon Nouris, que escreveu Exodos. Eu nasci nessa rua, né? Então, o meu pai, quando chegamos no Brasil, ele disse, esqueçam polaco. Porque eu falava polonês, como falo hoje português, né? Ele disse, nenhuma palavra de polaco. Só português e ides. Ides e português. E, realmente, eu falo ides, eu faço show ides nos clubes hebraicos, judeus, né? E canto em ides, porque eu tenho uma vozinha pequena, mas boa, né? Você sabe, os judeus são considerados, o mundo inteiro, muito bons atores. Um grande ator, um dos maiores da América, que até fazia filmes também americanos, Morris Farts. Ele trazia uma companhia, já alguns elementos a mais, e pegava o grupo também. Me lembro que ele conseguiu fazer um grupo de vinte e tantas figuras. E nós fomos levados para a África, Johannesburg, Cape Town, onde tinha muitos judeus, muitos judeus ricos, um negócio de diamantes, brilhantes é lá, né? Então, eu também fui, já casada, porque eu casei com um judeu, um ator que era russo, mas ele vivia na Argentina, e ele veio numa companhia, ele tinha 51 anos, e eu entrei nessa companhia para trabalhar. Ele era viúvo, quando viu a menina aqui com 20 anos, já sapateando, cantando, dançando, falando em inglês, sapeca, ele disse, nossa, é essa que eu quero. Ele com 51. Aí um dia ele disse para mim, queres caçar comigo? Eu disse, caçar contigo? Me llevasse para Buenos Aires? Llevo. Negócio feito. Eu casei assim. Porque ele era um grande ator, chapliniano, realmente, muito bom ator. Tanto fazia rir como chorar quando queria. E eu pensei comigo, ele vai me ensinar a ser melhor, a ter mais talento, enfim. E ele me levou para Buenos Aires. Então você morou um tempo em Buenos Aires? Dois anos. Fazendo teatro, então, do mais alto gabarito. E lá é que eu aprendi, em dois anos, tudo que tem a ver com teatro. Foi maravilhoso. E com seu marido, que era esse ator maravilhoso. Maravilhoso, mas eu passei fome, porque ele era jogador viciado. Jogava nos cavalinhos. E dali a Rigoni, e dali a Rigoni. Era um metro e cinquenta de altura. O Rigoni? Não, ele. Ele também? Meu marido todo, pequenininho, cabelo branco. Por que ele não foi ser jockey também? Porque... Porque era gordo. Ah, tá. Então o cavalo não aguentava. Você era um belo ator. É. Aprendi muito com ele. Aprendi a fazer show sozinha, a contar piadas. Tudo que ele sabia fazer, né? Fiquei dois anos lá, depois de dois anos, eu disse, chega. Você quando veio da Argentina, trouxe o velhinho? Claro, claro. Claro. Ele veio comigo. E um cavalinho. É, porque minha mãe ensinou um Deus e um homem. Dois é antigênico. Então eu fui casada com ele 11 anos. Temos que interromper o programa. Os marcianos infatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Falta o programa. Mas aí a sua carreira... Você fez teatro... Depois da guerra, só queriam musicais, começaram a vir artistas, tipo Jim Kelly, Ginger Rogers, entende? Mas em idas. Histórias engraçadas, como Funny Girl, entende? Às vezes vinha um só, só o ator, que era um grande ator, sapateava, cantava, e me pegava como Lady Lady dele. Quer dizer, partner dele. Então eu comecei a fazer muito sucesso. Aí veio o empresário de Portugal, Giuseppe Bastos, em 1957. E levou uma companhia para lá de 30 figuras. Meninas lindíssimas, todas bem feitas, tudo. Uma companhia de revistas. A Pepa Ruiz, que era a secretária dele aqui no Brasil. Aí ele disse, me traz uma... é uma cômica para eu levar para lá. Aí ela disse, leva a Berta Lourana. Ele disse, quem é ela? Ela está em São Paulo, eu não posso ir para São Paulo. Pode levar as cegas, ela é ótima. Então ele ofereceu 12 mil escudos, que era uma fortuna. Era três vezes, ou quatro vezes, mais do que eu ganhava no Brasil. Aí eu disse para o velho, você vai para Buenos Aires, que lá você tem trabalho, e eu vou para Portugal, que eu vou ganhar dinheiro. Aí chegamos, ele não me viu trabalhar, me levou, lá fomos nós todos. Chegamos em Lourenço Marques, começamos lá, num teatro chamado His Majesty, Sua Majestade. Maravilhoso. Aí, antes de estrear, o Giuseppe Bastos vem a mim e diz, olha, eu vou sentar na plateia, você sobe, tu sobes no palco e fazes um número para mim. Digo, como? Pois quero ver o que tu fazes. Digo, mas eu não trabalho para uma pessoa, eu vou fazer rir uma pessoa? Pode ser que o senhor não tenha vontade de rir? Não, senhor, não trabalho. Como? O senhor já assinou o contrato, é 12 mil que o senhor está me dando. Eu soube que o Spina, que era ator brasileiro, mas estava lá já há anos, está ganhando 15. Eu quero 15. Ele disse, eu quero nem os 12, tu mereces, pois não te conheço. Então, o senhor vai ver na estreia. Se gostar, o senhor me dá os 15. Se não gostar, o senhor faz o que quiser. Estreamos. E o sucesso que eu fiz era a casa caiu. Eu entrei em cena, eu tinha uma velha solteirona que eu fazia e que eu terminava cantando e dançando, saindo de cena. Voltei umas quatro vezes, porque aplaudiam, não me deixavam sair. Você lembra o que você cantava? Não, sou solteirona, não é para quem negar, mas faço força para me casar. Mas era engraçado os passos que eu fazia. Muito bem. Quando terminou a revista, naquela noite, Giuseppe Bastos, Bertinha, tu és maravilhosa, eu quero 15 mil. Te dou os 15 mil. Te dou os 15 mil. Eu fui por seis meses de contrato, fiquei seis anos. A Bibi Ferreira ficou três anos lá e eu seis. Nós tornamos como irmãs. Hoje, quando vou vê-la, outro dia eu fui com uma amiga que eu tenho há 40 anos, mais de 40 anos, a Terezinha Elisa que trabalhou com os trapalhões muitos anos. E a Bibi disse, a Berta, a Berta foi um pedaço da minha vida. E eu ainda disse, repete, porque você nunca me telefona, eu que telefono para você. Aliás, ela escreveu a orelha aqui. Está tudo aqui. A orelha dela, da Bibi. Da Bibi. Agora, no final, final, tem um poema que eu escrevi chama-se Ser Atriz. Leia ele. Vou ler. Não agora. Não? Em casa. Então agora você lê, tá bom? Não, eu não vou ler nada. Não? Não, dá trabalho. Não quero trabalhar. Pago-te 15 mil escudos. Hein? Pago-te 15 mil escudos para que eu leia. Eu ganhei muitos escudos no Portugal. Vou ler o final. É. Ser Atriz, Ser Atriz. Ser Atriz, enfim, é dar tudo de si pela arte porque em troca a gente é tão abençoada. Recebe tanto carinho, tanto amor que não cabe no céu, no mar, neste chão, mas cabe tudo no meu coração. Bravo! depois, quando eu inventei o Divirta-se com Humberto Aloran com dois bailarinos do meu lado, que eu tirei essa ideia da Liza Minelli, que eu fui ver aqui no Nacional, Hotel Nacional, né? Roubei a ideia, arranjei dois bailarinos assim do teatro municipal e eu estudava balé, sapateado, jazz, tudo que tem a ver com dança, até balé clássico. Eu estudei três anos com o Gertrude Desvolve, que era uma professora do teatro municipal. Então, um dia, naquela época, eu ganhava mal para viver em pensão. Eu soube da Gertrude Desvolve do municipal que ela tinha na Avenida Passos uma sala onde ela dava aula. Fui lá, alemã. em alemão é parecidíssimo, eu quero que você trabalhe comigo. Ela disse, já, por que não? Vai lá se inscrever, você vai pagar, tem uma entrada primeiro, depois tem não sei quanto. Não, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Aí ela disse, então não posso te ensinar nada. Desculpe, mas aqui não é asilo, não é... Aí eu disse, olha, eu estou fazendo, foi o Singing in the Rain que eu estava fazendo. Eu estou fazendo uma revista no Carlos Gomes, vai me ver. Se você achar que eu mereço, você vai me dar aula. Ela foi. Me viu, veio no camarim, disse, Ela me deu três anos de aulas. Balé de ponta. Cheguei a dançar de ponta. Mas eu queria fazer o palco com sapateado. E eu ensinei a sapatear os dois bailarinos que estavam comigo também. Eu fiquei um ano no teatro da praia, lotando. Eu casei uma segunda vez, porque o velho morreu. Mas você não achou isso antigênico? Ele morreu. Ah, então tá, e quando morre não é mais antigênico? Não, aí não tem problema. Ao contrário, tem que casar. Aí que é higiênico. É que nós somos iguais aos rabinos. O rabino tem que casar e fazer filhos. E repare que um rabino tem quatro, cinco, seis, sete filhos. É, vai aquele rabino e um monte de rabininho atrás. Então eu casei de novo, né? Casei com 37 anos e é claro, aí já arranjei um marido de 37 anos. Um judeu com 37 anos. Mas antes de casar, eu uma noite ele veio me buscar pra ir um jantar, né? Já tinha um pedido em casamento. Eu disse, bom, hoje a gente não vai jantar, vamos pro hotel. Em 1963, ele disse o quê? Eu disse, é, porque o primeiro não serviu pra nada. Eu quero ver se você serve. Fomos, no dia seguinte, estávamos sentados tomando café da manhã com marido e mulher. Diz, agora vamos casar. Agora vamos casar. Agora aprovou. Funcionou. Você fez o mesmo que o empresário português fez com você. Diz, eu quero ver antes de... Claro. Ele queria ver, mas fazer rir uma pessoa, não, não dá. Berta, quantas histórias, quantas coisas. E aí, essa coisa toda da televisão. Na Globo, eu cheguei a entrar 8 da manhã e saí 10 da manhã do dia seguinte, quando eles começaram a gravar videotape. Porque antes do videotape era tudo ao vivo, não tinha jeito, era o tempo que era. Era como teatro de revista. É, dura uma hora o programa, dura uma hora a gravação. É isso aí. Aos 52 anos, o Paulo Araújo, que era um dos diretores, primeiro era assistente do meu inesquecível, Augusto César Vanucci, depois tornou-se diretor, e eu estava gravando um quadro, e ele disse, você sabe que quando nós gravávamos eram mais 100 pessoas, entre assistentes, ajudantes, luz, artistas, enfim. Que nem aqui, aqui, 18, 14, 27 ali. São muitos. Aquele ali vale por 3. Mas lá eram uns 100. E ele falou no microfone, olha, não podemos mais gravar com você, porque a tua cara está tão amarrotada, que não dá mais para fazer close, pode ir embora. Aquilo me doeu. Aí eu fui no meu cirurgião plástico e disse, olha, tem que endireitar essa cara. Já que é para endireitar a cara, endireita tudo. Então, eu fiz o rosto, eu fiz o busto, estômago e barriga, de uma vez. É? Mas isso com 52 anos. Com 52? É, e depois nunca mais fiz nada. Agora, ele mesmo disse para mim, você tem uma pele ótima, porque a cara não caiu. Caiu um pouco. Não, eu pensei que você tinha feito ontem. Que é isso? Fez com 52 anos, essa coisa juvenil. Para 90 ela está boa. Não dá close não, não é da cintura para cima, hein? Bom. Berta, quanta história, quanta vontade de continuar conversando e ouvindo essas coisas todas, essa vida linda. Linda mesmo, a minha vida foi linda. Linda? É linda. Eu sou uma pessoa bastante realizada. É, né? Amicíssima da minha família. Está aqui, Berta Loran, no livro que ela fez com o João Luiz Azevedo. O livro está no Facebook, pode comprar. Compra pelo Facebook. Isso. Pelo Facebook é mais barato, né? Não, não é. É o mesmo preço. É o mesmo preço. É o mesmo preço. Berta Loran, 90 anos de humor. Isso. Isso significa que ela nasceu fazendo rindo. Isso. As outras crianças nascem chorando, ela nasceu rindo. é o João que acha que quando eu saí da barriga da minha mãe, eu contei logo uma piada. É, está vendo? O João sabe tudo a seu respeito. Berta, uma honra, um prazer. Um prazer. Muito obrigado. Divirto-me com Berta Loran. Estou aqui divertindo-me com Berta Loran. Eu sou aquele bailarino. Aqui.